Teima, teima Tander Aquecimento So, if you don't wanna see me You want somebody Escondidinho, tu joga pra trás, tu costa encosta If you hope I believe that Anything can stop me Vamo nessa bebê, vem, vem Que querida, mas vai sentar de si O que eu te intenso A de si, não vai falar Que querida, que querida Toda a pessoa vai Citar aqui Vambora amor O que é 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 Olha o canal do N310 do Pitam No lançamento tem mais tem mais Aquecimento No, if you don't wanna see me So I'm somebody Escondidinho, joga pra trás Tu costa e encosta, é assim que as coisas Vamo nessa bebê, vem, vem Que melhor é mais, mais mais é tarde Se é o time de ver, se é o time de ver Vamo nessa bebida, não vê para lá Vamo nessa bebida Quer que o R10 Upinta lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar!